Eu vou morrer! Não dá se eu soltar o Zé que eu não consigo pegar tempo antes de morrer, mano. Mas eu vou tentar, eu vou tentar. Ih, eu tô apertando o E, mas não dá! Eu tô apertando o E, mas não dá! Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Não dá! Eu vou morrer, não dá! Não! O quê? Eu voltei pro meu último respondo! Perdi todas aquelas...